Você tem medo de começar alguma coisa e fracassar? Você tem medo de ser deixada de lado? Você tem medo de ser excluída? Você tem medo que façam diferença com você ou que tenham preconceito com você? Você tem medo de alguma coisa nesse sentido? Eu te convido hoje nesse Cafarica a você olhar essa imagem. Presta atenção nessa imagem. Eu, quando vi essa imagem pela primeira vez, eu confesso que eu chorei, de verdade, assim. Mesmo assim, emocionada e me colocando na vez dessa pessoa. O nome dele é George. Ele foi o primeiro afro-americano a frequentar uma universidade de Oklahoma. E tudo para ele teve que ser adaptado. Como se ele fosse uma aberração, né? Então, ele foi colocado distante dos colegas, totalmente separado. Teve que ter um banheiro separado para ele, um refeitório, um café separado para ele. Uma sala separado para ele, justamente para ele não se misturar com as outras pessoas, com seus colegas de classe. Como se ele tivesse uma doença contagiosa. Como se ele fosse um ET. E eu olhei isso e eu não consegui conter minhas lágrimas. Eu fui mostrar para a Alexia, que trabalha aqui em casa cuidando da minha filha. E na hora que eu fui mostrar para ela, eu comecei a chorar. Porque isso realmente me tocou. Porque eu me coloquei no lugar dele, no lugar da família dele, sabendo de algo assim, né? Você sentindo na pele, dia após dia, o que é ser excluído. Deixado de lado. E claro, guardado as devidas proporções, será que a gente também não passa por isso? Muitas vezes de uma forma muito minimizada, obviamente, mas será que você não se sente excluída? Você não se sente rejeitada, rejeitado na sua sociedade, no meio que você vive? Na escola onde você estuda, onde você trabalha, na firma, né? Você não faz parte da panela, você não faz parte daquele tacho. Você não faz parte do grupinho que fala mal dos outros. Olha o que muitas vezes a gente tem que enfrentar na vida em nome daquilo que a gente quer. Então eu trouxe essa imagem proposital. Para você refletir isso, né? Olha o que esse senhor, o George, passou para poder estudar o curso que ele queria, na universidade que ele queria. Olha a dor da rejeição. E ele foi. Ele levantou a cabeça, empinou o nariz. E ele foi em frente. E eu acho que é esse o grande milagre da vida. É a gente não se deixar abater por um sentimento de exclusão, um sentimento de rejeição. Imagina que muitas vezes a rejeição vem da própria família que você vive. Vem da sua mãe, do seu pai. A rejeição vem de pessoas que estão próximas de você. E daí? E daí? E daí que vão olhar para você e vão achar que você é velha demais, gorda demais, magra demais, mulher demais, homem demais, homem de menos, mulher de menos. E daí? O que eu tenho para falar para você aqui nesse Cafa Rica é Apenas se levante e faça o seu. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça. Se você tem vontade de estudar algo, faça. Em frente. Em frente. Pague o preço que for pelos seus sonhos. Muitas vezes o sofrimento na vida, ele vem. Não que eu exalte a tristeza, o ato de sofrer. Não é isso. Mas muitas vezes a tristeza na vida da gente vem. Como se a vida, como se Deus falasse para você. Qual que é o preço do seu sonho? Qual que é o preço que você está disposta a pagar pelo teu sonho? Ou você realmente levanta e faz acontecer? Ou você é apenas um falador? Uma faladeira? Uma pessoa que fala, 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 bate no peito que eu sou mais eu. Mas chega na hora de mostrar a tua força, o teu poder. Você simplesmente se acovada. Esse foi o Cafarriga de hoje. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau.